Temperatura média em São Paulo, 24 graus, agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Choveu em algumas partes do país de forma considerável e os alertas continuam. Paula Nobre. Os alertas continuam, Tiago. Vê você falando aqui do estado de São Paulo sobre as mortes. Rodrigo Viga falando também do Rio de Janeiro. E o alerta continua ainda para a região sudeste hoje. Ótima quarta-feira você, Tiago Adriana. Boa quarta-feira você também que acompanha a Jovem Pão. O alerta continua ainda na região sudeste do país. E falando do Rio de Janeiro, depois de um ano da tragédia, a cidade continua em alerta por causa das fortes chuvas. Essas chuvas devem vir hoje, também se estendem nos próximos dias e tem previsão para chuva volumosa lá também. Não somente Rio de Janeiro, tem estado de São Paulo também em alerta. Somente nos 13, 14 primeiros dias do mês de fevereiro já choveu 80% da chuva que estava prevista aí para o mês inteiro. Então, tem bastante chuva caindo e vai cair mais chuva no estado de São Paulo também até esse próximo fim de semana. Atenção sul de Minas Gerais também, contrapartida norte de Minas e também o Espírito Santo com predomínio de tempo firme nesta quarta. Outra região também que tem sido destaque em relação à chuva mais forte é a região sul do país. A gente tem falado sobre a chegada dessa frente fria na região. Já provocou volumes de chuva, especialmente falando ali no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Além de provocar volumes de chuva, teve também uma certa diminuição na temperatura, mas também provocou alguns transtornos, como alagamentos, enxurradas ali na região. E para hoje tem mais chuva prevista, norte gaúcho, Santa Catarina e também no Paraná. As demais áreas do país tem o centro-oeste do Brasil, região norte e boa parte da região nordeste também, com chuva mais pontual, isolada, que a gente tem falado bastante. Chuva bem típica de verão. Aliás, a gente tem falado dessa chuvarada toda. O verão não tem jeito, ele marca o retorno das instabilidades mesmo sobre o Brasil e é por isso que a gente tem visto essa água toda cair. Belo Horizonte para hoje faz calor, tem máxima de 32 graus. Temos 32 graus também para você que está em Campo Grande. Puiabá quente, como sempre, com máxima de 35 graus. E Porto Alegre teve uma diminuição na temperatura, então para hoje a máxima chega aos 28, até 10 graus de diminuição nos últimos dias. Porto Alegre registrou até 38 graus. Muito calor em Porto Alegre nesses últimos dias. E para a capital paulista, para hoje tem máxima de 32 graus, faz calor, o tempo continua bastante abafado. A gente já amanheceu hoje o dia aqui, nós paulistanos com chuva aqui na capital paulista. Amanhã, quinta-feira, a máxima chega aos 31. Na sexta faz calor ainda, 32, mas é justamente na sexta-noite que a gente tem a chegada de uma frente fria aqui no estado de São Paulo, na região sudeste. Que vai aí diminuir bastante a temperatura no sábado, máxima de 26 graus. Olha o carnaval aí, gente, com temperatura mais baixa e também previsão de muitas instabilidades. Em Porto Alegre, a máxima hoje chega aos 28 graus, mas olha só, na quinta-feira, máxima de 32, temperatura volta a subir em Porto Alegre bastante. Belo Horizonte, BH hoje com 32 graus, amanhã máxima de 31 e tem calor em BH até o fim de semana com máxima de 28 graus no sábado. Tiago e Adriana.